Você sabe o que você acha, Bibi? Carro ativo que mais valoriza no mundo? Vinhos raros. Vinho raro... Agora, em segundo lugar... Eu sei, mas eu vou falar pra deixar você falar. Em segundo lugar, qual o que mais valoriza no mundo? O que ele tem. Carro antigo. Carro antigo. Ah, carro antigo? Pelo amor de Deus. Carro antigo é o bem, é o ativo que qualquer carro antigo... Naturalmente, um carro nobre, né? Sim, sim, sim. Não, tem um chá de NRT. Escuta, o Fusca! Não virou uma bagunça a Kombi? Um tempo atrás, a galera importando o Kombi pra Europa... Quanto vocês acham que estão vendendo um Fusca? Aqueles primeiros aqui do Brasil, década de 50, já passou de 200 mil reais. Charger, máximo de 300 mil reais. Charger da NRT. Quanto que você tem de carro... Você tem, assim, uma somatória... Não, uma meia dúzia de 10 ou 12. Mas quanto que soma isso em valor ali de... Ah, isso é cotação internacional. É. Você não sabe quanto que vão pagar aqui. É que você pode pedir 10 mil e ninguém pagar. Pode pedir 50 e aparece um idiota que pague. Idiota que vai ganhar um dinheirão em cima de você, tá? Acho que essa parte do sentimental... O pessoal trazia a Kombi, comprava a Kombi aqui e levava pra Alemanha. É, isso que eu ia falar, né? Estão exportando a Kombi pra Alemanha. Estão exportando bastante Kombi, né? E sabe quanto vale a Kombi? Eles chamam 23 window. Aquela que tem as janelinhas de vidro em cima, 23 janelinhas, tá? Você sabe quanto é que tá valendo aquilo? É. 150 mil dólares, multiplica por 5... Pelo amor de Deus! 200 e tantos mil reais, uma Kombi!